Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um dia por aqui. Na verdade, eu tô terminando mais um dia com vocês aqui. Essa é a realidade, gente. O vídeo vai ser gravado hoje todo de uma vez, tá? Então, agora nesse momento, 8h50 da noite, tá? Eu não sei se ontem eu gravei o meu dia mesmo, assim, lógico, vocês assistiram ontem, mas eu acho que foi o dia de anteontem que eu gravei. Hoje é uma quinta-feira, tá? Os dias estão bem puxados, tá bem corrido, tá bem tudo atropelado. Muita, muita coisa aqui no condomínio, onde eu moro, acontecendo o que precisa mesmo, assim, da minha presença. Eu estar mais junto, eu estar mais perto. E isso, obviamente, ocupa, né, um pouquinho aí do meu horário, dos meus dias, de tudo que eu tô fazendo. E acaba que a produção também ficou um pouco mais... Eu vou até mudar aqui, eu tô no tripé, né, e não pegar a luz que tava lá. E a produção acaba ficando um pouco mais difícil de acontecer. Mas, enfim, quero mostrar aqui pra vocês. Não consegui gravar a resenha daquele tapete Edna, tá? Hoje é uma quinta-feira, tinha que fazer live. E aí, o Matheus tava em casa, ia trabalhar depois das 18h, das 18h até a meia-noite, ele tá trabalhando agora, então eu não consegui começar a live 3h30 da tarde, porque aí ele foi dormir pra descansar, pra trabalhar agora. E aí, na hora que ele foi sair e eu ia começar a live, então, de novo, eu tive que doar meu tempo um pouco pro condomínio e não consegui fazer a live. Inclusive, até não deixei esse recado lá no Instagram pra todo mundo. E tem que deixar lá, gravar um Insta pra todo mundo, né, um Stories pra todo mundo. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, né? Eu vou pegar aqui, gente, porque eu tô produzindo um monte de coisa aqui. Eu, esses dias, chegou aqui pra mim o macramê, né, da Eco Brasil. Olha só. Essa etiquetinha aqui, então tem, ó, o macramê bege que eu usei, o macramê café que eu usei, o macramê castanho que eu usei e o macramê cru, são 24 fios, tá? É um barbante bem grandão, olha só. Esse aqui é o castanho. Então, ele é bem grossão, 24 fios. Olha a espessura. Então, tem 24 fiozinhos, né? A gente, normalmente, trabalha com 6 ou com 8. E esse aqui é 24. Então, ele é bem grossão. E aí, eu fiz um tapete, gente. Olha que lindo o tapete que eu fiz. Eu adorei, aquele ponto musgo, um que eu fiz no fio 8, né? E aí, eu fiz esse desenho aqui, usando essas cores café, cru, castanho, cru, bege. E aí, eu fiz assim. Só que eu confesso que eu não gostei. Tá vendo aqui as laterais? Eu achei que ficou barrigudinho, sei lá, não gostei. E fiz as contagens de ponto certinho, mas não gostei, não gostei, não gostei. Gente, ficou ótimo, sabe? Eu fiz pra ficar no tamanho de 60 por 40. Ficou bem bom, bem pesado. Não sei o peso que eu não pesei, mas assim, né? Ah, o toque tá bem pesado. E aí, eu quero ver se eu tenho barbante aqui, né? O macramê é suficiente pra fazer outro. Então, eu quero fazer outro do mesmo jeitinho aqui. Só que aí, depois, tem outras cores. Eu quero fazer diferente pra ver se vai ficar melhor, se fica mais do meu agrado, tá? Então, vamos ver o que que rola. Se eu fizer o segundo desse mesmo jeitinho e aí ficar retinho, ficar legal, ficar bonito, né? Talvez, o que que acontece? Eu terminando aqui, eu passo toda uma volta fechando de uma única cor. Então, se eu gostar, eu posso, né? Vim, então, com esse modelo que eu defini aí e gravar a aula. E aí, então, tô, ó, tô lado naquele jogo de cozinha que é o arco-íris. Gente, eu tinha que ter entregado hoje, eu tinha que ter enviado hoje. Na minha cabeça, né? Ainda tô no prazo. Mas, não consegui finalizar. Então, hoje, eu tenho que terminar de crochetar, arrematar, deixar tudo prontinho, arrematadinho. Pra amanhã, gravar a resenha na parte da manhã e até na hora do almoço. Até a hora do almoço, que o Matheus chega meia-noite, vai dormir até mais tarde. Amanhã, eu preciso gravar. E no final do dia, né? Cinco horas, colocar no correio pra minha cliente. Amanhã, que é sexta-feira. Eu necessito. E aí, tô pra conseguir. Porque, olha só, a passadeira tá pronta. Bem grandona, fio 8 e tudo. Tá prontinha. Falta só a questão de alguns arremates mesmo. Um dos tapetes, acabei de terminar agora. Por isso que eu vim gravar pra vocês esse dia. Que eu falei assim, ah, não posso deixar de gravar, né? Então, olha só, um tapete também tá pronto. Aqui. E a segunda base, olha só como que tá. Tô aqui no verde e água aqui. Então, só falta as três voltas do amarelo bebê. Só que agora, nesse momento, eu vou parar. Porque eu quero jantar. Acabei de fazer uma parte ali da comida. Tava crochetando e fazendo. E aí, vou esquentar o arroz aqui pra comer, né? Então, tá assim. Eu tô pra terminar. Então, vou... Falta o quê? Três voltas só pra me concluir aqui. Eu vou fazer essas três voltas. Vou concluir hoje. Vou arrematar. Deixar já amanhã. Tá tudo arrematadinho. E aí, já vou separar as próximas cores da próxima encomenda. Que é um joguinho de americano tulipas, tá? São só duas peças. Dois americanos, dois descansos de copos. E não sei se tem mais alguma coisa nessa encomenda. Eu tenho que dar uma olhadinha. E aí, talvez, hoje ainda, se eu animar aqui e tudo terminar ali, não estiver tão cansadão, eu faça as bases do descanso de copo, tá? E aí, já fica prontinha essas bases aí. Então, por hora, é isso. Hum! Eu acho que... Olha só. Voltei aqui. Olha só. Esses aqui são o azul bebê e o verde água. Já tava aberto. Eu não abri. Eu fui pesar e tudo. Então, pelo peso que eu fiz, a quantidade que eu tinha do já aberto, vai dar pra fazer o jogo completo, que já fiz os extras dos cores, né? E vai dar pra fazer os outros dois avanços que eu vou fazer e aí no final de semana até segunda tá pronto. Então, eu tô agora com um quilo fechado de verde água, com fio 8, um quilo fechado de azul bebê, né? E aí, sobrou ainda lilás e sobrou rosa, que eu acredito que dê pra fazer mais. E aí, como eu tô anotando os pesos, então, o que vai sobrar de amarelo bebê e tudo mais, eu vou pesar e vou ver quantos tapetes dá pra fazer. Queria muito que desse pra fazer, mas uns quatro. Aí eu faria. Se não der, dois eu sei que vai dar pra fazer. Quero ver se eu deixo eles na pronta entrega, né? E aí, o que sobrar daqui, eu faço as bolinhas e já pego esses cones e coloco em outros lugares, né? E aí, por aí vai, gente. Então, tô nessa vibe hoje. Deixa eu ver. Olha uma barulheira. Meu Deus do céu. Hoje foi essa vibe dessa produção. Tô o dia inteiro nela. Fio 8 é mais cansativo. Peso um pouquinho mais o ombro, né? Assim, às vezes até dói. Então, eu paro, faço exercício. Ou faço alguma coisa, dou uma espichada, uma alongada, né? E aí, volto pra crochetar. Por ora é isso. Vou tomar uma decisão. Já tomei uma decisão drástica aqui em casa, tá? Uma coisa que depois eu vou gravar um vídeo específico aqui pro meu canal. Gente, eu vou doar todos os meus tapetes de crochê aqui que eu uso. Vou doar. Não quero mais. Sabe que eu cheguei num ponto assim, não quero mais? Tá tudo muito velho, muito gasto. Não quero mais. Depois eu vou começar a incluir na minha rotina, meio tapete, um tapete. Comprar ou pedir, sei lá, o que é que eu vou fazer, cores específicas. Porque eu vou fazer um jogo aqui pra casa. Completo. Definitivamente. Acho que eu tô funcionando assim. Primeiro eu desfaço, depois eu vou lá e vou fazendo o que eu preciso. Então, eu quero fazer uma passadeira pra minha cozinha. E tô achando que eu vou querer tudo no fio 8. Pra ficar mais pisado e tal. E também tô achando que eu vou querer tudo simples. Nada sofisticado. Não. Coisa simples mesmo. Retangular. Nem oval tô achando. Talvez pro banheiro e tudo. Então, eu vou pegar um tapete pro banheiro. É o que uso aqui. Nem tampa de vaso, nem pé de vaso, nem nada. Um tapete da pia só. Acho que redondo porque funciona melhor pro meu banheiro. Um pouco maior. Pro quarto, né? Então, duas mini passadeiras. Dois tapetes aí de um metro, mais ou menos. Aí, não sei se oval. Eu vou até pensar se oval ou não, né, gente? Talvez oval, retangular. Não sei. Tem que pensar. Tem que me encantar por alguma coisa. De uma cor, duas, três. Aí é que tá. A mente fica fluindo aí. Então, pro quarto, dois tapetes. Um metro cada um de comprimento. Pra dois lados da cama. E pra minha cozinha, uma passadeira. A passadeira aqui, eu tô considerando já que ela possa ser mais ou menos de um metro e trinta. Um metro e quarenta, tá? Então, é isso que eu quero. É simples. Não é muita coisa, né? Ó. Um tapete redondo pro banheiro. Dois tapetes pro quarto. E uma passadeira. São só quatro peças, na verdade, né? Então, eu quero ver se eu faço dois jogos. Cada um de uma cor. Porque aí eu ponho tudo pra lavar de uma vez. Entendeu? E aí ponho o outro. Limpo a casa toda, ponho o outro. Então, toda semana eu vou trocando isso. E aí, às vezes, com o tempo eu vou fazendo mais. Até ter quatro. Quatro. Quatro jogos, por exemplo. Cada semana eu uso um. Cada um de uma cor. Né? A casa, um astral, isso. Então, eu tô precisando fazer isso, gente. Confesso que já chega. Chega desse negócio de sobrinhas. É lindo e tal. Mas quando eu combino isso aqui, quando eu faço com aquela combinação, com aquelas cores legais e tudo, eu gosto. Mas eu percebi que eu fiquei usando a sobra das sobras pra fazer uma coisa aleatória pra mim e tudo. Não quero mais. Quero minha casa bonitinha, top, maravilhosa. Tentadora. Eu tenho que arrumar tempo pra pintar, tá vendo? Essa parede que é meio que um cimento, que é mato, que não é. O teto que, aqui ó, essa cor amarelo. Aqui é um amarelo por do sol. Eu não lembro nem qual que era a marca da tinta. Foi um amarelo por do sol aqui. Quero tudo branco. Tirar a cortina aqui, ó. Limpar ela. Refazer a minha caixa ali. E fazer um negócio aqui pra colocar minhas plantas, minhas salambaias, a minha... A minha... A gi, como é que tá? Aquela de boia, né? Então tem uma outra crescendo aqui. Eu quero dar uma arrumada, melhorada no astral. Então é um pouco disso. Agora vou parar, vou jantar e continuar crochetando. E amanhã, no dia de manhã, eu venho falar com vocês. Ó, eu não sei. Vamos ver, né? Amanhã você vai vir aqui assistir? Amanhã eu quero fazer o seguinte. Matheus vai chegar hoje de meia-noite. Vai dormir até tardão, né? Eu quero amanhã acordar sete horas, seis e meia, sete. Eu quero levantar e dar uma volta no condomínio aqui. Pegar um sol, uma vitamina D. Eu necessito de fazer isso. E aí começar gravando o meu dia. Tem uma entrevista amanhã aqui no condomínio. Eu preciso estar com a síndica participando. E aí, então, um pouco do meu horário da manhã. Vou estar comprometido com isso. E aí depois, crochê, 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 né? E aí eu não sei se... Como é que vai estar o Matheus? Porque aí já fica de folga, aquela barulheira e tudo. Se eu vou um pouco pra área da churrasqueira. Se eu fico aqui em casa. Porque eu queria gravar mais um pouquinho e mostrar o que tá rolando, né? Eu não sei se amanhã eu vou conseguir fazer os dois americanos de tulipas, mais os dois descansos de copo. Mas queria muito dar conta pra no sábado enviar. Porque o horário do Correios no sábado não é tão extenso. Então queria muito começar hoje esses descansos de copo. Amanhã fazer e já no sábado, na parte da manhã, enviar isso tudo. Vamos ver se eu consigo, tá? E aí sábado e domingo, fazer os outros dois tapetes arco-íris aqui. Pra na segunda-feira entregar. E aí ver o que tem pra semana que vem, tá? É isso, gente. Curta aí o vídeo se você gostou. Deixe comentário, se inscreva no canal, ativa as notificações desse jeito. Se você esquecer de vir ver o vídeo, o YouTube te notifica, tá? Então hoje tá assim, corridão mesmo. Foi, ó, suado. Mas foi maravilhoso o meu dia. Eu espero que o seu também, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.